Olá galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um trabalhinho aqui mostrando como usar a calculadora Cássio FX 82MS Essa calculadora aqui Ela é muito comum nas graduações de vários cursos e como nós estamos com a disciplina de estatística e bioestatística A maioria dos alunos estão comprando essa calculadora e vamos fazer aqui um vídeo rápido mostrando como usá-la para calcular problemas que envolvam duas variáveis Então aqui você tem um pequeno exemplo onde ele diz calcule o coeficiente de correlação para os dados apresentados na tabela 6.14 Não está em formato de tabela propositalmente porque é um exercício que foi feito também com esse objetivo Então não vamos focar na estrutura que está montado a esse quadro mas apenas nos dados por que é que nós dizemos que nós estamos trabalhando com duas variáveis porque aqui eu poderia ter apenas a idade gestacional ou apenas esses dados aqui peso ao nascer poderia tirar uma média mediana, moda, tudo desse lado média, mediana, moda, tudo desse lado só que nesse caso o elaborador da questão ele quer que você veja se existe uma relação entre esses dois parâmetros Será que a idade gestacional, ou seja, o tempo que o bebê passa com a mamãe lá né será que tem a ver com o peso que ele vai ter ao nascer obviamente a gente sabe que quanto mais tempo com a mamãe mais peso, mais saúde a criança vai ter mas vamos ver estatisticamente o que isso significa né então aqui você pode chamar de x e aqui você pode chamar o seu y então vamos pegar desse lado aqui toda vez que você vai plotar algo você lembra aqui que você vai ter o seu y e aqui o seu x e os dados que você vai colocar aqui com seus dados de x relacionados aos dados de y isso quando você vai trabalhar com duas variáveis você vai fazer uma regressão linear beleza esse ponto aqui ele é a união de que? do que você achou de x do que você achou de y então aqui eu posso dizer que eu tenho um valor x e um valor y já já você vai ver porque eu estou fazendo isso mas agora vamos para a calculadora bom 5 segundos aí para você pensar qual a primeira atitude a tomar quando você pegar a calculadora pensou? e isso é ligar né então você liga e aí eu vou aproximar aqui a câmera você vai perceber que na tela já tem alguma coisa aparecendo já está aparecendo aqui o valor de regressão isso quer dizer que essa calculadora já foi utilizada para fazer algum conta e essa conta então você tem que primeiramente apagar o que está na memória para não atrapalhar nas suas contas ok? antes disso eu vou fazer uma coisinha que pouco a gente sabe que existe mold, 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 mold aí você vai apertar o 2 tá? para acessar esse count apertando o 2 vai aparecer isso aqui light, dark ok? então se eu colocar para cá vai ficar mais claro se eu colocar para cá vai ficar escuro então eu vou apertar aqui para cá vai ficar mais escuro aqui vai ficar mais claro eu quero que fique mais claro para facilitar a nossa gravação ok? aperto aqui o AC de novo agora vamos limpar a memória tá? para limpar a memória eu tenho que acessar esse clear aqui esse clear está amarelinho né? para acessar esse amarelinho você tem que clicar no shift então vamos lá shift ó acionou o shift e agora eu vou apertar essa tecla aqui onde eu vou ter 3 opções S CL MODE e ALL para acessar o ALL ou seja, para limpar toda a calculadora toda a memória dela eu tenho que clicar na tecla 3 então vamos lá 3 vejo o que vai acontecer tá? reset ALL então vou dizer sim dá o igual então tudo foi resetado perceba o seguinte quando eu aperto aqui de novo no AC não aparece mais nada então está tudo limpo da memória da calculadora ok? agora a gente pode fazer o que? isso aqui quando eu vou relacionar dois parâmetros eu vou trabalhar com regressão linear para trabalhar com regressão linear a primeira coisa que você faz é acionar a função de regressão linear então MODE regressão 3 então você vai aqui no 3 depois linear 1 pronto agora você está novamente na função regressão linear beleza cada coleta de dados que eu fiz aqui está separada aqui nas linhas então entenda você não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais 6 12 amostras você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ou 7 né? então cada linha dessa aqui é uma amostra é uma tomada de medida ou seja que for como você preferir chamar então cada um dessa aqui você vai ter você vai ter o seu X e o seu Y do jeito que está aqui então você vai ter aqui 28,1,25 quando você for traçar o gráfico no papel milimetrado ou utilizando o Excel você vai ter o 28 aqui que vai encontrar 1,25 bem por aqui tá? na outra você vai ter 32 1,25 ok? e assim por diante vamos fazer um passe de mágica pronto aí você pescou os olhos e tudo apareceu de uma vez só mas isso aqui foi só para mostrar como que você pode representar isso daqui no papel certo? mas na calculadora você vai fazer assim veja só cada vez que você for adicionar um valor na sua calculadora você vai utilizar esse M+, tá? então você tem esse M+, aqui é para você adicionar um dado na sua calculadora então vamos lá o primeiro dado que eu tenho é o que? é o 28 e 1,25 como é que ele fica? não é 28 ponto e vírgula 1,25 então você vai aqui na sua calculadora vai colocar 28 ponto e vírgula 1,25 essa é a sua primeira tomada de amostra você adiciona pronto veja o que está aparecendo N1 por que seu N está igual a 1? porque você só tem agora no momento na memória da calculadora um dado certo? vamos adicionar o segundo dado qual é? vamos olhar aqui 32 e 1,25 então você volta para a sua calculadora como é que vai ficar? não faz nada já vai direto para o número 32 ponto e vírgula 1,25 adiciona esse valor agora se o N está igual a 2 tá? vamos fazer o terceiro depois a gente vai direto para o final certo? terceiro vai ser o que? 35 e 1,75 então na calculadora vai ficar 35 ponto e vírgula 1,75 vamos ver como é que fica 35 ponto e vírgula 1,75 aí você adiciona N agora você já tem 3 dados adicionados agora a gente vai dar um salto tá bom? aqui vai aparecer quando você adicionar todos os dados certo? N igual a 7 porque você adicionou quanto? você adicionou 7 dados 1,2,3,4,5,6,7 a partir de agora você vai poder fazer tudo que você precisar em relação à regração linear em relação a regração linear ok? vamos adicionar aqui vamos procurar na calculadora por exemplo a média a média você vai poder fazer tanto de G como de Y e ela dá tudo isso então você vai aqui ó você vai ter que acionar essa função que está aqui Svar se ela está de amarelinho quer dizer que você só vai acionar ela se você apertar o Shift então vamos lá Shift Svar olha o que aqui aparece aparece a média de X tá? então quanto que vai dar a média de X? então você vai colocar aqui do lado ó colocar média de X pra acionar a média de X você aciona o botão 1 então vamos lá 1 tá vendo que apareceu? só que você não fez nada ainda você só fez acionar o botão 1 então você tem que apertar o igual ó tá? 36,42 então ó 36 arredondando é isso volta lá vamos de novo Shift Svar agora eu tenho a média populacional de X a média popular de X eu aperto 2 pra poder acionar e agora eu quero saber que resultado tem embutido nela igual então a média populacional de X você vai ter o valor de 4,69 tá? a pessoa e dá pra fazer a média desse pessoal aqui do Y dá é só você fazer seguinte ó você vai de novo aqui no AC vai dar Shift e você vai aqui é tudo relacionado a X tá bom? média de X desvio padrão populacional de X desvio padrão desvio padrão amostral de X aí tá vendo que tem uma setinha então você vai aqui pra setinha agora a mesma coisa mas com os dados de Y certo? se você fizer uma média aqui soma tudo divide pela quantidade você vai ver que vai dar o valor que vai aparecer agora na calculadora então eu vou acionar a média de Y o que é que eu preciso? acionar o 1 igual 2,46 então a média é 2,46 beleza? então você pode anotar aqui ó média de Y 2,46 ok? ainda existe uma setinha aqui do lado opa, né? aqui vamos lá Shift S então aqui é tudo que eu preciso do X aqui é tudo que eu preciso de Y e aqui você vai ter o resultado pra o valor de A pra o valor de B e o valor de R outra coisa que a gente pode fazer é se eu posso traçar um gráfico com esses dados eu posso ter a equação da reta certo? então a equação da reta como é que ela vai ficar? Y Y é igual a A mais BX pra achar a equação da reta como é que eu faço? eu tenho que achar os valores de A e os valores de B tá? onde eles estão com esses dados aqui da tabela só você e aqui ó no Shift vai se vai aí você vai aqui até encontrar o valor de A o valor de B e o R tá? o R é o coeficiente de correlação então qual vai ser o valor dele? 3 igual 0,9,1 então você tem aqui 0,9,1 é o seu R tá? e quem é o coeficiente de determinação? é o quadrado do coeficiente de correlação então é só você pegar esse valor e elevar o quadrado na própria calculadora igual então você vai ter 0,83 0,83 é o seu coeficiente de determinação como vai ficar a equação da reta pra esses dados aqui? então vamos achar o valor de A então volta lá Shift S var aí vai valor de A precisa sonar 1 então 1 igual o valor de A vai ser menos 5,08 ok? então você vai ter isso daqui menos 5,08 mais quem vai ser o valor de B? então vai aqui valor de B Shift S var opa valor de B 2 para acessar o valor de B 2 igual então o valor de B é 0,21 arredondando aqui para duas casas então vai ser 0,21 o que? x o que que isso quer dizer? dizer que o coeficiente A a letra A é o nosso coeficiente linear ou seja ele indica onde a reta vai cortar o eixo das ordenadas o que isso quer dizer? quer dizer isso aqui você tem um gráfico tá? vamos pensar um pouco se esse A ele é negativo como está aqui quer dizer que ele está cortando o eixo das ordenadas que é o Y na parte negativa então você vai ter que colocar um pouquinho mais de desenho para cá para poder indicar que a reta está começando a cortar bem aqui tá? agora ela vai para cima ela está reta ou ela vai para baixo? isso só quem vai poder me dizer é o coeficiente angular o coeficiente angular deu positivo então quer dizer que ela é uma reta ascendente então ela vai ter essa imagem aqui tá? só a imagem nós não estamos colocando valores em lugar nenhum apenas a figura vai ser parecida com isso ok? o que que a gente pode fazer mais com essa equação da reta? você pode fazer várias coisas você pode estimar outros valores aqui do seu quadro da sua tabela que nós vamos ver em outros vídeos ok? curtiu? se curtiu aperta aí na mãozinha se inscreve no canal para que mais pessoas tenham acesso a essa aula gratuita tá bom? um abraço espero que isso aqui ajude vocês nas suas provas que estão chegando tão perto abraço abraço tchau